Vamos falar um pouco de eleições municipais. A ex-secretária de Finanças do Estado e esposa do ex-governador Ricardo Coutinho, Amanda Rodrigues, foi confirmada como vice de Luciano Cartacho na chapa do Partido dos Trabalhadores que vai disputar a Prefeitura de João Pessoa. Até o início do mês, Amanda, que aparece aí entre Luciano e Ricardo, ocupava um cargo de direção no Ministério da Saúde em Brasília. A escolha de Cartacho por Amanda mostra a articulação do ex-governador em prol da candidatura do deputado estadual do PT. Amanda também é afiliada a esse partido.